Muito obrigado, senhor presidente e senador Valdemir Moca, do nosso vizinho estado de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. Cumprimento especial ao nosso senador Rodrigues Palma, que é do estado de Mato Grosso. Não vou ter como fazer frente porque o senador Hélio Fagundes fez um verdadeiro discurso de boas-vindas ao nosso senador, mas quero dizer que é uma satisfação para nós. Temos aqui a Vossa Excelência, que já foi deputado federal. Quer dizer, é uma das pessoas, um dos políticos emblemáticos do estado de Mato Grosso e senador Moca. O senador Hélio Fagundes, agora há pouco, disse que ele foi responsável pela construção do principal pronto-socorro de Cuiabá e do estado de Mato Grosso. Isso há 40 anos. Vale dizer que a bancada se reuniu agora para fazer um novo pronto-socorro, mas o que está atendendo toda a população de Mato Grosso ainda é da época dele. Vale lembrar também que ele deixou na época Cuiabá, quase toda Cuiabá asfaltada. Isso é um feito que tem que ser rememorado e feito esse destaque aqui. Então, nossas boas-vindas, senador Rodrigues Palmas, Vossa Excelência, que está aqui pelos próximos quatro meses e nos honra muito com sua presença. Quero também registrar a presença aqui do, já ia falando, senador, do nosso deputado federal e ex-coordenador da nossa bancada, o Fabinho, Fábio Garcia, que é neto do ex-governador Garcia Neto, que Vossa Excelência conhece muito bem. Então, estamos hoje aqui com a história viva do estado de Mato Grosso. Senhor presidente, eu tenho tido por medida aqui e faço desse lema o rumo e o sustentáculo do meu mandato, não falar mal de adversário, não apontar dedos, porque eu creio que o público que nos assiste merece um debate à altura de Rui Barbosa, que é o nosso patrono aqui do Congresso Nacional. Então, nunca fiz dessa tribuna um local para atacar adversários. Mas também não me nego e não fujo de fazer o contraponto das incoerências que são colocadas aqui e não faço também desse mandato um mandato acovardado a ponto de deixar que mentiras sejam passadas para a população brasileira. Porque é bem verdade que o alcance da tribuna do Senado Federal, ele é muito grande. E eu quero registrar aqui a importância que tem a TV Senado, a agência Senado, o senador Valdemir Moca, para o Brasil, porque muitos brasileiros acompanham os trabalhos e acompanham a política a partir dessa tribuna. E muita gente se aproveita do alcance desses microfones para tentar criar uma realidade alternativa, criar uma realidade virtual, como se o Brasil não estivesse vendo o que acontece. Então, eu quero citar aqui, Senador Valdemir Moca, uma tragédia que aconteceu em São Paulo, Tragédia... Senador José Medeiros. Pois não, Senador Artifagones. Eu queria uma parte para registrar a presença aqui também do nosso companheiro Dr. Luiz Antônio, ele que também é neto do Garcia Neto e que está aqui presente também em apoio aqui juntamente com o nosso companheiro Fabinho. Então, é importante porque ele vem aqui também em nome da família. está presente também conosco o Dr. Orlando Fanaia, que é o superintendente do DENIT Mato Grosso. E o Dr. Luiz Antônio hoje está como diretor de engenharia do DENIT, um cargo extremamente importante que, com certeza, tem ajudado muito o nosso Estado. Por isso, eu queria pedir a permissão de V. Exª, já que V. Exª também tem nos ajudado muito, principalmente nessa área da infraestrutura, cobrar a questão da concessão do Mato Grosso. V. Exª, inclusive, me falava hoje que vamos ter uma reunião para que a gente possa apresentar aqui alguma gestão legislativa, dada a importância que representa aquela estrada. E falar em Rodrigues Palma, falar em Garcia Neto é falar também exatamente desse momento de desbravamento do Mato Grosso, das estradas que foram construídas. Ele me lembrava agora há pouco na Prainha, Avenida da Prainha, que foi uma grande obra a fazer ali, toda a canalização e a cobertura da Avenida da Prainha. Foi uma das obras mais importantes, evitando problemas de saúde pública e, principalmente, melhorando o sistema viário da nossa capital. Então, mais um registro aqui que faço e agradecendo a tolerância de V. Exª. Muito obrigado, senador Hélito. Mato Grosso hoje realmente está muito bem representado. E seja bem-vindo o diretor Luiz Antônio, doutor Orlando também, a todos que estão aqui homenageando aqui o senador Rodrigues Palmas pela posse hoje aqui no Senado Federal. E como eu dizia, senador Valdemir Moca, houve uma tragédia em São Paulo do NAIP, das proporções do edifício Joelma, os mais antigos, se lembra o que aconteceu. Caiu um prédio no centro de São Paulo e aí é que começam os problemas, senador Valdemir Moca. Há bastante tempo que eu tenho ouvido que tem surgido em São Paulo uns movimentos chamados MTS, nos moldes do MST, e essas lideranças se tornando até lideranças de envergadura nacional, uns até falando em se candidatar a presidente, e eu sempre achei muito estranho com a capacidade de mobilização deles. E ontem eu fiquei sabendo o porquê, senador Valdemir Moca. Primeiro que, diante da tragédia, o presidente do tal MTST se pirilutou de São Paulo. Foi lá para Curitiba. Não era natural, senador Valdemir Moca, que sendo o representante dessas pessoas, independente se era o movimento dele que estava ali naquele prédio ou não, que ele estivesse lá para, pelo menos, acompanhar o resgate ou não. Mas não, foi para Curitiba. E mais, se a pressão em dizer, esse prédio não é meu. Aliás, esse mantra tem sido bem constante nesse pessoal. Mas o que me deixou pasmo o senador Cristóvão Buarque foi descobrir que aquelas famílias, aqueles pobres coitados que estavam nesses prédios e que estão nesses prédios, dizem que são mais de 100 prédios em São Paulo, eles pagam de 400 a 600 reais de aluguel, que são trancados à noite por esses coordenadores. E eu fiquei pasmo, tudo isso sobre as bênçãos, sobre os olhos. As nossas autoridades precisam tomar pé disso. Mas aí é que vem o problema, senador Cristóvão Buarque. No momento em que alguma autoridade começar a tomar pé disso, provavelmente vai ser acusado, até aqui por alguns senadores que estavam na tribuna, de ser contra os movimentos sociais. Nós precisamos começar a separar movimentos sociais de milícias. Porque um movimento, um coordenador, que usa em torno de, você veja bem, em torno de 400, 500 pessoas por cada prédio desse. Eles arregimentam essas pessoas, começam a extorquir. Por que isso para mim é extorsão? As pessoas ali não têm segurança nenhuma, ficam à mercê disso. São usados como bucha de canhão em manifestações. Senador Moca, isso é uma milícia. Nós precisamos começar a tratar desses temas. É imprecedível que a Prefeitura possa cobrar, não está mais no governo o ex-prefeito Dória, mas o atual prefeito precisa, senador Dario, chamar essas pessoas que fizeram a vistoria nesse prédio, que disse que estava tudo bem, para ver se essa vistoria foi feita mesmo. Porque com tanto dinheiro, senador Cristóvão, com tanto dinheiro que essas pessoas estavam pagando, veja bem, 600 pessoas pagando aí, não, vamos dizer que tem 100, 200 pessoas pagando, eu não sei quanto cabe naquele prédio, mas é muitas, pagando em torno de 600 reais, 400 reais, isso é muito dinheiro. Seria preocupante se uma vistoria, de repente, interditasse aquele prédio. Então é imprescindível que essas pessoas que fizeram, esses fiscais que fizeram essa vistoria no prédio, sejam chamados porque está cheirando mal. E outra coisa que precisa ser investigada, eu não estou vendo se tinha aquele tanto de gente no prédio, cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Será que nós temos vítimas ali que simplesmente está sendo apagada como se não tivesse existido para diminuir o tamanho da tragédia? Nós precisamos, é imprescindível verificar quem são essas pessoas que estão desaparecidas. Tem 40 pessoas desaparecidas ou não tem? Morreram pessoas ali ou não morreram? Essas coisas precisam ser colocadas. E, senador Valdemir Moca, peço só mais um minuto e já encerro. É que hoje eu trouxe também, além desse assunto, queria fazer um registro. Eu estive na cidade de Nova Olímpia, de Nova Olímpia, Tangará, e também passei por Barra do Bugres. E tive a oportunidade, senador Moca, de conhecer ali o patrono, o decano da família Petrônio, que é o seu João Petrônio. E fiquei encantado com o empreendimento, como ele transformou a cidade através da sua propriedade, da sua empresa, a Barralco. Ele que chegou ali contemporâneo, junto com o saudoso Alacide Moraes, senador Valdemir Moca, e transformou a vida daquelas pessoas. A cidade vive praticamente em torno da economia, em torno da usina. Mas tem que se louvar o trabalho dele, porque enquanto no Brasil foram fechadas muitas usinas de álcool, ele mantém, de forma bem saneada, e mantendo os empregos ali naquela região de muitas pessoas, de milhares de matogrossenses, e produzindo álcool, produzindo açúcar, enfim, produzindo empregos. E fiquei encantado com a humildade e com a garra de um homem daquela idade. E nessa linha, também queria fazer homenagem a outro matogrossense, aproveitando a presença do senador Cristóvão. Eu estive no município de Alta Floresta e pude conhecer o doutor Tobias. Ele que era de São Paulo e foi para Mato Grosso já em terra idade, hoje tem noventa e poucos anos, noventa e sete anos, já escreveu oito livros, o senador Cristóvão Buarque. E ali construiu uma faculdade. E ele é da mesma linha do senador Cristóvão, que não tem como você levar desenvolvimento, nem transformar uma sociedade que não seja pela educação. E ele, inclusive, autografou um livro, mandou para o senador Cristóvão, que quero entregar ainda na próxima semana. Mas queria fazer esse registro aqui, de como um brasileiro, depois de aposentado, vai para um Estado carente em educação como Mato Grosso e ali resolve construir um instrumento para a produção de conhecimento. Esse registro, senador Valdir Mimorca, agradeço a tolerância e era o que, por medida de justiça, tinha que fazer. Agradeço a tolerância. Muito obrigado.